Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Wacky e vamos continuar com a nossa campanha aqui. Preciso posicionar meus exércitos para declarar guerras. Ahn... Quero fabricar e justificar em você. Ok. Vamos botar esse cara. Ahn... Eu gostaria... Você é Tec-9, né? Eu vou conseguir um Spinatwork em você também. Ok... 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 Se eu declarar guerra em você... Orissa de fato viria? É... Sem chance. Orissa vai vir. Orissa, você poderia, por favor, quebrar sua aliança com o Ratampor? Não, não. Ok... Você poderia, por favor, quebrar sua aliança com o Orissa? Com ninguém, não. Ok... Se eu declarar guerra em você, Xanda... Todos te defenderiam? De fato. Ok... Então, o jeito vai ser declarar guerra em Ratampor mesmo. Porque envolver Ratampor, Orissa e Vidjanigar em uma única guerra, isso seria loucura. Isso seria completamente fora de questão. Deixa eu trazer meus exércitos de novo. Aparentemente... João Por... João Por... Está atacando isso aqui. Na verdade, você está atacando João Por. Não sei que jeito... É... Sinceramente, não sei que jeito... João Por... Esse cara está querendo conquistar coisas de João Por... Muito assim... Ok... João Por financiou minhas guerras por muito tempo, né? Eu estou usando um movimento, né? Você não está no movimento. Come on, cara! Meu Deus, mover as tropas daqui até aqui há muito tempo. Maio... Ok? Preciso me posicionar. Não vou colocar ninguém como inimigo. Ok... Ah... Você que vai vir a lidar com isso aqui. Você, você... Você, você... Vem pra cá. Você, você... Vem pra cá. Você, vem pra cá. Você, vem pra cá. Você desce. Tem algum líder aí? Tem... Um cara aqui. 21... Ah... Por favor, não. Não se mate ainda. Por favor, não. Por favor, também não. Tem 10 agimentos de linha diferente. Tem 10 agimentos de linha de frente. Não, espera. Ah... e aí é uma das coisas que dá para fazer aqui galera eu vou pedir menos eu vou pegar o Power desse cara primeiro vou pedir um general e daí eu vou não é um general ruim mas não quero e talvez eu consiga e entregar alguma província para você te fazer feliz e essa província aqui não é essa aqui talvez você vai ficar feliz em algum momento é que meu mesmo Power Regeneration foi lá em baixo vamos fazer essas coisas aqui e já tem agosto meu tratado de paz com você vai até quando outubro de 22 é eu vou precisar declarar você vem para cá a gente vai ser aqui primeiro e eu acho que isso acabou E aí você tá com um cara que é malevolente é isso E aí eu reuni esses caras aqui eu vou deixar eles de cover para eu tirar esse cara da guerra primeiro eu vou tirar ele daí eu tiro a oriça e daí eu tiro o Ratampor o que eu tenho que seu cara com o Cid é Cid pode ir para cá e eu só rio nesses caras aqui oi 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 você vai querer desfazer sua aliança comigo já tranquila e sofrendo um pouquinho aqui não quero ficar sofrendo esse atento é hora de declarar a guerra você obviamente você resolveu arrumar mais um aliado né não não sei que jeito mas o que é meu meu objetivo vai ser esse cara aqui o que é você o seu lado com a tampouro apenas eu acho que talvez eu consiga pegar você e já fiz um pôr não vão por em 27 e deixa eu ver os próximos tratados peraí os próximos tratados caranatic nem sei onde fica isso aí é meu meu sal e já canto já canto é você e você aliado com vídeo e eu quero está sendo garantido pelo poru por esse cara aqui que porcaria e eu objetivava atacar você para pegar e para atacar vídeo e isso aqui tá ficando cada vez mais complicado galera vamos ver eu preciso atacar vídeo e não vou ter que quebrar vários tratados ali seria uma porcaria meu tratado de quase com eles vai até 31 se não me engano certo ok vamos lá eu quero eu poderia declarar guerra aqui então eu tiro esses caras primeiro depois eu tiro o Júnior você tá em Qualtech 8 e eu estou longe da minha tecnologia mais de novo e a decisão difícil eu posso declarar guerra aqui e enfrentar vídeo e isso aqui em Yorissa e eu posso declarar guerra aqui e e deixar o vídeo ele vai para lá eu acho que vai ser aqui mesmo e pode ter sido um erro pode e não quer ser um acerto e não volta e tanto e espalhar esses caras aqui em pontos administrativos para ajudar quem põe um diab vou perder opinião e não vai dar tempo os caras aqui vai ter que bater e retirar ou não né mas que foi bem ruim e a minha meus canhões não sofreram nada então na verdade nem foi tão ruim assim é isso que caiu e você pode fazer essa sede aqui e vocês podem vir fazer sede aqui embaixo e eu vou ter um problema com oriça mas está ok eu acho que eu sinceramente não precisava de de 10 canhões aqui era melhor eu estar usando os 10 canhões aqui mal uso da minha parte mas ok vocês fiquem aqui perfeito esse cara aqui está caindo isso aqui está com 35 por cento cara eu não vejo sossegamento ahhh os canhões deveriam estar caindo tem algum líder aí melhor para si não tem mas vai com o Fabio para lá e eu adoraria que eu tenho que diminuir o libertad de zay e basicamente carnatic e punjab também é carnaque na verdade por favor carnatic eu acho que é que eu gosto aqui ah o que é esse cara ele está caindo desconforte nível 2 ok e 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 olha olha o bagunça que esses caras estão fazendo esse cara que não vai se entregar tão cedo sendo assim vou ter que ir atrás dos soldados deles provavelmente e 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 oito do pato se me entrega isso aqui oito do caso deixa eu ver se eu quero exatamente isso e 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 mas é melhor eu deixar essa parte aqui pegar as outras e e e então para você e 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 nesses lugares e e aumentar isso aqui também que eu não quero perder tempo bom um 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 perfeito ver como é que tá aquela bagunça em cima não tá tranquilo e poder ficar de olho para ver se eles estão pegando 10 desde que eles não estejam em dele o resto é sossegado e essa rebelião ali ainda e 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 re e e e e e eu quero o bijão puerto devendo algum dia é porque eu pago essas vocês também vem para cá perfeito quero que eu vou tentar pegar a maior parte dele para ver deixar só é só essa província aqui embaixo o ratão por também já foi realmente eu vou fazer alguma coisa assim na verdade vou pegar um forte né sempre vale a pena pegar o forte vou pegar o forte deixar a capital dele e por isso ataque faz zoeira aqui E aí tá eu realmente tenho que derrubar esporte que isso não vai rolar o capital já foi você consegue vir para cá não se eu pedir acesso militar seu Garjote e você não daria acesso militar também não e nem você nem você é então eu realmente tenho que derrubar aquilo ali eu vou aproveitar então e eu vou ir atrás dos exércitos deixa eu reunir todo mundo aqui nós vamos atrás daqueles exércitos lá em cima não é que é isso e tá bom posso perder o corno em punjabi não tem problema o que que eu cliquei né 24 é menos uma reputação que eu fale é Maggita consult ah eu não vou admitir muito meu essas caras eu posso manter mais um líder Você me deu acesso militar Mas eu não consigo passar por aqui É isso, preciso derrubar esse forte James vai ganhar 20 de influência Ele tem 80 E vai ganhar um monte de coisa Ou o James vai perder lealdade Ou vai perder influência É impossível É impossível aceitar isso Vai ser uma porcaria porque eu vou perder grana Não vou Estou interesperando Interesperando não tem problema Interesperando realmente não tem problema Cara, você poderia cair Esse aqui é um forte, um fucking forte Nível 3, né Meu Deus, eu já sei o que eu vou pegar aqui O forte nível 3 é sacanagem Seja o que aconteceu Meu Deus, você está chegando Vou enfrentar esses caras aqui Você está caindo, né Deu bem ruim se cair, isso mesmo Ah, finalmente Vem para o capital dos caras Ei, você Paz Você não se entrega até aqui? Se eu deixar isso aqui fora Ok Grana, talvez? Na verdade, nada Isso aqui eu vou tratar de fazer até 37 Isso aqui está ótimo Tchau Isso aqui é tão caro assim? O que eu tenho aqui? Oito desenvolvimento Minas de ferro Não deveria ser tão caro Mas ok Tchau Para você Para você Para você Para você Esse forte aqui eu quero ele Eu acho que a resposta é sim Tem esse forte aqui Esse forte com esse se sobrepõe Esse cara quer segurar Toda essa parte Eu vou manter esse forte Deixa eu fazer esse se sobrepõe Deixa eu fazer essa se sobrepõe Você ao invés de ir para Orissa Você tem 18 caras de frente 10, 7, 4, 11 Com 4, 15 Será que esse cara aqui vai conseguir chegar aqui em cima? Eu acho que a resposta é sim Ele vai Então na verdade Seja melhor você fazer isso O cara bateu em retirada automaticamente Você agora vem para cima Aquilo ali é 0% Então não vai dar tempo Ok Deixa eu ver Orissa Isso daqui vai Perfeito E agora eu pego esse cara aqui de baixo Ah, fucking forte Vários fortes para Orissa Vai ser um problema isso Isso aqui é exército de Ratampur Eu até poderia começar a fazer paz com o Ratampur Mas por enquanto não Desfazer Começar a desfazer essas seites aqui em cima Pronto, agora sim Real Marriage com os Bumelux acabou Ok Quero dar Tec Militar Nenhuma outra Preciso que isso aqui caia também Seria maravilhoso Ah, que falta faz Meu cara de três Era lindo Mais uma revolta aqui O que é essa revolta aqui, velho? Depois a gente cuida daquela lá embaixo O que é que tá rolando aqui? Trinta pontos diplomáticos Ou dez pontos diplomáticos E... Ou... Trinta pontos diplomáticos Com certeza Você poderia cair, por favor? Vinte e quatro Meu próximo tratado de paz a cair É com... João Porto Na verdade já caiu Não Ué Não tinha um cu... Bapanis mesmo? Ok Pode ser Moni, você tem aliandos? Não, que pena Ok Perfeito Deixa esses caras Vamo 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 Caia Vamo Meu Deus do céu Eu realmente quero esses swords Não sei Vamo Vamo Cuidado Essa Daquela rebelião Ali embaixo Quero que os mamelucos Continuem segurando Minha Minhas Pera O forte tá aqui Tá ok Ah Vou É um forte capital Então não vale a pena E vocês não chegam Ok, certo? Eu não sei Que vocês deem A maior volta do universo Esse cara ainda Não me dá A excesso militar Certo? Não Garjote O que é Garjote? Quer saber? Eu vou fabricar agora Em você Me disparei O cara aqui De ratão Pode voltar Na verdade Isso aqui é de Arkham Isso aqui é garjote Cara Isso aqui vai demorar Infinita Um forte nível 2 Deixa eu tomar Aquele forte ali E pro legalismo Thank you Isso aqui ainda tá acontecendo Ainda tem 10 regimentos Aqui fazendo zoeira Deixa eu dificultar Isso aqui Não consigo colocar Edito aqui Sério Pera Ok Whatever Eles arrumaram Alguns regimentos Aqui de alguma forma Colocar esses caras juntos Pra não ter Perigo De eles serem detonados Esse cara Pra passar pra cá Ele tem que quebrar Ele tem que fazer Seisnes forte Coisa que ele não vai conseguir Tá tudo tranquilo Pera aí Ainda tem você Aqui Le ratão Por Calma Deus do céu Qual o problema Ai Maldito jogo Quase Take up Do mundo pra lá Não Que os caras Estão sofrendo Atrito De alguma forma Pronto Por isso Levantou um monte De exército De alguma forma Ok Isso aqui também caiu Deixa eu passar Pra Você Um fucking Forte Na borda Também Nível 2 Meu Deus do céu Não Deixa eu tentar Acabar com isso aqui Quanto de war score Eu tenho com você 71 É Eu acho que é o suficiente Pra tomar algumas coisas aqui Mogaus Por favor Não consigo chegar Até aqui Sério Ok Tchau Um forte a menos Esse forte Que é melhor Aqui ó Pra você Perfeito Vocês iam pra cá E agora O tratado de paz Com você O único cara Que sobrou Certo Não Estou esquecendo T-Root Eu não Acho Que seria possível Pegar essas coisas T-Root Eu acho Meu Deus Que herdeiro terrível De fato Não seria Daria pra forçar Ele ser meu vassalo Mas acho que nem vale a pena Negrando e tchau Perfeito E agora Você ratampor Eu quero isso aqui Definitivamente Eu quero isso aqui Se bem que Eu poderia fazer Na verdade Eu não posso fazer For anexation Você Deixa eu olhar Ah Falta muito pouco Tudo bem De grana E essas coisas Tchau Perfeito Eu devo estar Com over extension Deixa eu tirar Oh my God Cliquei duas vezes sem querer Galera Era só um clique Eu juro Perfeito Deixa eu ver Como é que está Esse REST aqui Aumentar essas autonomias Aqui Eu já aumentei Aqui não Aqui não Realmente quero lidar O mínimo possível Com Fucking rebeldes Eu acho que é pra Bamanis Pra deles Pra Janis Na verdade Esse lugar aqui Tá Tá ok Ok Galera Eu vou encerrar Vou encerrar Até porque eu tenho que ver Qual vai ser o próximo movimento Aqui Meu nome é Waka Aquele abraço Até mais Tchau Tchau Tchau